A Semana Santa começou e, neste período, o comércio mais requisitado pelas pessoas é este, de peixaria. E aqui, na peixaria Peixe Bom, do seu Milton Spinelli, a expectativa é que até a Sexta-feira Santa sejam comercializadas 10 toneladas de tilápia. Isso sem contar os outros tipos de pescado, como o queridinho, o bacalhau. Aumenta praticamente 200%. Em média, a gente vende 10 toneladas por mês, sabe? Semana Santa é quase 30 toneladas. Qual é o peixe mais escolhido das pessoas que vêm aqui? Qual é o campeão de venda, seu Milton? Campeão de venda é o filé de tilápia. Tilápia e o lombo de bacalhau. O bacalhau é um peixe que, nesta semana, é muito procurado por conta das receitas. O pessoal gosta de fazer o bacalhau. E o bacalhau tem alguns tipos, algumas variedades ou você compra ele só de um jeito, seu Milton? Não, eu trabalho só com lombo de bacalhau, já dessalgado, sem espinha, sem nada. Bem mais prático para o cliente, né? E o filé de tilápia que as pessoas acabam comprando aqui, que o senhor falou que é o campeão de venda, qual é a média de preço que as pessoas acabam gastando nessa Semana Santa para fazer esse almoço na sexta-feira? É, 30 reais um pacote com 800 gramas, já sem espinha, sem nada. E as vendas aqui na Peixe Bom, elas começam a mudar quando, seu Milton? É logo na segunda? É mais próximo da sexta-santa? Quando que começa a ter, quando que o senhor começa a sentir essa alteração? É, na segunda já começa a aumentar, né? Agora na quinta e sexta é uma loucura. E a peixaria funciona normal na quinta e na sexta para atender as pessoas? Isso, a gente aumentou o horário até seis e meia agora na semana e na sexta-feira, no feriado, até as treze horas. E comer um peixinho é sempre bom, né, seu Milton? Na Semana Santa, então, é melhor ainda, né? Com certeza, não pode faltar um peixinho, né? Pela tradição da igreja, algumas pessoas preferem não consumir a carne vermelha desde o início da Semana Santa, na segunda-feira. Mas o dia que essa penitência é mais forte é na Sexta-feira da Paixão. As imagens são de Gustavo Molina, as informações de Limeira, Fernando Covre, para a Educadora. Educadora!